Pasturi 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 animava às dez da noite quando o véio se anunciava Pasturi animava às dez da noite quando o véio se anunciava As pastoras todas juntas começavam a cantar Chamando o véio cebola para dançar e cantar Eu não vou pra conversa nem também as pastoras Fiquei todo sabendo que o véio é cebola Eu não vou pra conversa nem também as pastoras Fiquei todo sabendo que o véio é cebola Aqui é chegado o véio cebola, aprendiz do véio futrica Caçama e cuca dos bores, abóbora e bora e camaleão das foiagens Que carrega as moça da prateia, gosta do incapaz e que fuma cigarro E das véia da bochecha enxada O véio pegava a mesta bonita pra comela que a bola é dançar O véio pegava a mesta bonita pra comela que a bola é dançar Pra dançar o catolé E pingada tinha que dar Se não chegava a polícia, a pastoria e o intel só raiar Minha cumade, tome catolé Meu cumpade, tome se quiser Catolé é doce que nem mé Mas a casca maiga que só pé Ai cumade, tome catolé Ai cumade, tome catolé Tchau Tchau